Agradecer aos atletas, que geralmente equipes quando tem um descanso, dão uma folga no sábado e no domingo e os meninos se comprometeram em trabalhar no sábado e no domingo. Então o mérito deles, o empenho da equipe hoje, a intensidade de jogo, o tempo todo buscando resultado. Acabamos sofrendo uns gols aí que foram detalhes, tivemos as oportunidades. Parabéns para o goleiro deles, que pegou muita bola, tivemos principalmente no 4x3, muita finalização e o goleiro estava feliz. Mas a equipe vem adquirindo uma confiança, um entendimento tático e técnico deles, aí não tem como tirar a qualidade. E a gente está trabalhando passo a passo, sofremos aí na primeira fase com os empates, agora a segunda fase vem sendo de vitórias. Não conquistamos nada, nosso objetivo ainda é longo, humildade, vamos continuar trabalhando com bastante humildade. Já pensar no jogo de segunda-feira que vai ser difícil, teve a chegada de uma linha aí que vai nos dar um salto de qualidade ainda maior do que a equipe já vem tendo. Então sim, só agradecer mesmo aos atletas e a essa torcida maravilhosa aí, o ginásio, coisa linda. Numa quarta-feira a gente vê um ginásio com esse público, é maravilhoso. Isso daí não é pro caramba, tem que agradecer, tá de parabéns. O diretor vinha aqui. Essa aqui é tudo por elas. Fala minha filha. Manda um beijo pra vovó, pro vovô. Pro piso, pra nona, pras tias, pros amigos, pessoal lá de Coronel que tá acompanhando. Então assim, beijão pra família toda, que nos acompanha já interrompendo a leitura de jogo. Mas é muita gratidão hoje pelo público que compareceu e principalmente pelos atletas, diretoria. Hoje de manhã esteve aí, nos deu uma força muito grande de confiança. Então parabéns à diretoria. Tudo é um processo. Não é só os atletas que vão ganhar, só a diretoria, só a torcida. Temos que ter essa união, esse conjunto, pra gente ir se fortalecendo jogo a jogo. Então, mais uma vez, parabéns ao grupo que esteve disposto a trabalhar no final de semana, no dia a dia. Então o mérito é deles pra nossa vitória. A gente coloca as ideias, executa, então a gente fica feliz que as coisas começaram a andar do jeito que a gente sempre imaginou.